De volta com o nosso programa, com o nosso Tudo Posso nesta quinta-feira. Quero sempre agradecer você pela audiência, pela companhia. Todos os dias estamos aqui, né? Ligadinhos até às 11h30 da manhã com muita informação pra você também. Mas agora eu tenho uma dica pra você que tá cheio de dívida. Tá cheio de dívida? Tá reclamando aí? E só em pagar as contas e se livrar de todas elas? É muito fácil. Eu quero que você participe, então, da penúltima semana da nossa promoção. Da promoção O Dia É Hoje. Além de concorrer hoje mesmo a um prêmio de mil reais, você também garante chances para o sorteio de 50 mil que sai no início da próxima semana. Pra participar agora é fácil. 99-645-0917. Não demore. O que você tá esperando? Pegue o telefone e ligue, hein? 99-645-0917. Faltam poucos dias pra acabarmos mais uma promoção. Olha, uma promoção de recorde super premiada. Então, ligue. 99-645-0917. Boa sorte pra você. Hoje tem mil reais e no começo da próxima semana, 50 mil. Dá pra encher o bolso. Maria Cândida. É verdade. Boa sorte pra vocês. E agora nós vamos falar de saúde, né? Coisa boa. Você sabe qual é o segredo para viver mais e melhor? Se a gente soubesse, né? A gente viveria. Viveria muito mais e melhor. Uma alimentação saudável é uma das dicas. Pode ser a solução de muitos problemas, como baixa imunidade ou resistência. Além de ser uma ótima solução para você que quer controlar o peso, mas sem comprometer a saúde. A nutricionista Estela Herrmann está com a gente e vai dar todas as dicas para você mudar de vida e viver cada vez melhor. Tudo bem, Estela? Bem-vinda ao programa. Olá, Estela. Bem-vinda. Bom dia. Obrigado pela presença. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom, vamos começar. As pessoas têm muito problema pra se alimentar hoje em dia, porque a gente tem muita comida ruim, né? E tem muita pressa, né? Geralmente as pessoas, além de ter... Então vamos falar primeiro por que as pessoas se alimentam tão mal. Porque as pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Então, e tempo hoje em dia é uma coisa que geralmente a gente está sempre cronometrando, né? Então, assim, e o junk food, e o fast food, e toda a nossa tecnologia na alimentação. Então, essas comidas mais rápidas, que você só espera cinco minutos, já está pronto. Isso tudo, né? Tanto é que a gente tenta buscar pro slow food. Então você voltar a se alimentar de uma maneira... A moda antiga, em que... Vamos chegar no fogão à lenha, mas nem sempre o que é rápido, no sentido de muito rápido, é melhor pra gente. Então é importante, assim, que você de casa tenha consciência que principalmente uma mãe que cozinha pros filhos, ela tem que ter, assim, um equilíbrio na hora de você porcionar os alimentos. Então isso tudo é muito importante. Então você tem que pensar que quando a gente nasce, a gente mama a cada duas horas, a cada três horas. Então esse hábito de comer várias vezes ao longo do dia jamais deveria ter deixado de existir. E infelizmente a maioria das pessoas fazem só três refeições ao longo do dia. E isso não tá certo. Então o adequado é se alimentar a cada duas horas, no máximo duas horas e meia. Aí sim você começa a adquirir qualidade de vida, você começa a ficar muito mais disposta, você começa a ficar muito melhor. Melhora, sem dúvida nenhuma, o seu sistema imunológico, porque querendo ou não você vai nutrir as suas células com aquilo que ela precisa. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com reeducação alimentar. Então o meu paciente que vai no consultório, porque eu sou nutricionista, atendo em clínica, numa clínica e gosto de cozinhar, fiz pós em padrões gastronômicos. Por isso que eu tô aqui. Hoje também a gente vai fazer uma preparação bem gostosa. Você acha que as pessoas desaprenderam a comer ou foram educadas já de forma errada? Como que é isso? Então, foram educadas de uma maneira não tão certa, porque antigamente as mães preparavam já desde o lanche de casa uma coisa muito mais elaborada. Hoje em dia é fácil você... Eu sou mãe de três filhos. Então, a facilidade de você passar numa gôndola e pegar um bolinho pronto, um suquinho pronto, e um sanduichinho pronto, ou dar o dinheiro pra ir na cantina, que não é tão adequado, porque nem todas as cantinas trabalham com alimentos saudáveis. Então, essa facilidade traz, infelizmente, um déficit na alimentação. E aí, consequentemente, a alimentação vai fazer com que a sua saúde não seja tão boa. A vida moderna trouxe um grande problema pra gente, né? Por isso que a gente tem que se cuidar cada vez melhor da gente pra não ter esses problemas. Voltando àquela coisa da reeducação alimentar, você falou de três em três horas. A gente começa, às vezes, uma dieta e quer emagrecer rápido e não come de três em três horas, e toma um café da manhã e vai comer às três da tarde. O que acontece com uma pessoa que faz em termos nutricionais? Então, até te corrigindo, antes, três em três horas. Agora, são a cada duas horas, no máximo, duas horas e meia. O porquê? É, o porquê. Sistema nervoso central precisa de energia. Três horas e horas e vinte. Não, mas a cada duas horas, duas horas e meia. Porque sistema nervoso central, que comanda o seu organismo, precisa de energia. Então, o cérebro precisa ser nutrido. Qual é o alimento que nutre o cérebro? O carboidrato. Então, a maioria das pessoas que, geralmente, querem emagrecer falam o seguinte, corta carboidrato que você vai emagrecer. Tudo bem, a curto prazo, você vai emagrecer, porém, a estrutura incorreta do corpo. Você vai perder a sua massa magra, o que não é interessante. Massa magra é o músculo, consequentemente, sua imunidade vai baixar. Então, nem sempre o que é mais rápido, fácil, é melhor. Então, a reeducação alimentar consiste em três pontos importantes que andam juntos. Tempo, quantidade e qualidade. Então, eu aumento a frequência das refeições, eu diminuo o volume e eu duplico a qualidade. Então, é um conjunto de fatores que vão levar a uma qualidade na alimentação. Lógico, qualidade de vida, o que eu preciso? Sono suficiente. Então, por exemplo, criança deve dormir de oito a dez horas. Geralmente, o que os pais fazem? Deixam no tablet, deixam na televisão, ficam aí até onze horas, meia-noite, e depois acordam às sete horas da manhã, não tomam café da manhã, vai para a escola e vai comer o lanche da cantina. E depois, quer que a criança aprenda. Então, assim, a alimentação é muito importante. Então, você... e o sono mais ainda. Então, sono equilibrado, então, geralmente um adulto oito horas, sete horas, nove horas, criança um pouquinho mais. Atividade física regular. Não adianta ser atleta de final de semana. Então, você tem que praticar pelo menos de três a quatro vezes na semana uma atividade que tenha aí pelo menos uns 30 a 40 minutos. Eu indico muito a musculação, uma atividade anaeróbica, um treino assim é muito melhor para o nosso corpo. Lógico que também você pode associar a atividade aeróbica para melhorar a parte cardiorrespiratória, sem dúvida nenhuma. E, então, é atividade física regular, o sono suficiente, a alimentação equilibrada e o estresse. Você não... você tem que evitar o estresse. Eu sei que nessa vida que a gente tem é muito difícil, mas o que você puder fazer para melhorar, então, você fazer um yoga, você fazer uma terapia, uma massagem, aí entra uma ocupultura, perfeito. Então, isso tudo é muito importante. Você ter o seu organismo um pouquinho mais desacelerado, porque quando você está estressada, a gente tem um hormônio chamado cortisol, que geralmente fica muito elevado. E isso traz prejuízos para a nossa saúde, porque, consequentemente, o seu cortisol elevado, você não tem uma serotonina alta. E isso leva a você comer mais. Isso leva a você ter dificuldade em emagrecer. Então, para e pensa. O que eu estou fazendo de errado? Eu estou me alimentando bem? Eu estou dormindo bem? Eu sou uma pessoa que pratica atividade física regularmente? Eu sou estressada? Onde eu estou errando? Então, a gente tem aí muitos focos, né? Principalmente quem tem tendência a engordar, não sabe direito perceber quando está com fome e quando está com vontade de comer. Porque tem muita vontade de comer, não é verdade? É difícil se reorganizar, fazer essa reeducação. Assim, a gente começa, mas é difícil. Como a gente identifica a fome que é aquela fome? Como que é essa coisa? Uma outra coisa que eu vou voltar atrás, tem a hidratação também, tá? Que eu esqueci de falar. A água. A água é importantíssima para o nosso corpo. Então, hidratação, eu costumo dizer, a cada uma hora, ou você vai estar comendo, ou você vai estar tomando um copo de água. Tendo isso, a sua ansiedade, quanto ao alimento. Então, ai, eu estou com fome, ou então eu vi uma pessoa abrindo um salgadinho, gente que trabalha em escritório, né? Em empresa grande e tal. Ouvi alguém abrindo pacote de bolacha, um biscoitinho, sempre tem aquele que... Vai ter alguma coisa rápida. Isso, isso. Então, assim, quando você tem uma alimentação constante, consequentemente, diminui essas vontades. E se você pode comer a cada duas horas, o que que acontece? Você vai ter grandes refeições. Café da manhã, que é o de jejum, o almoço e o jantar. E entre essas refeições maiores, você tem aquela beliscadinha. Então, você vai beliscar. Vai fazer um lanchinho saudável. Então, um pedaço de fruta, dependendo do tamanho da fruta ou uma fruta. Um alimento rico em fibra é indicado sempre antes das maiores refeições para você diminuir a sua ansiedade na hora de chegar na refeição principal. Então, por exemplo, as oleaginosas, que trazem uma gordura saudável. Então, a castanha, amêndoa, amendoim, nozes, avelã. Então, isso tudo faz com que você tenha menos fome. Agora, essa história de... Ai, como é que eu sei que é fome? Como é que eu sei que é só gula? É gula. Você tem que partir da seguinte premissa. O que eu comi hoje? Qual foi a minha primeira refeição? Se eu estou a mais de duas horas, três horas em jejum, definitivamente é fome. Agora, se não, isso daí é gula. Aí para, fala. Não, eu tenho um objetivo. A gente tem que sempre ter um objetivo. Então, se você tem o objetivo de melhorar a sua saúde, faça. Faça, porque ninguém vai fazer por você. Então, é importante mesmo que a gente se cuide, que a gente se alimente de uma maneira equilibrada, para que tudo depois, aí ao seu redor, você comece a ficar melhor. Porque não adianta você dar comida para o seu filho, sendo que você não comeu. Então, primeiro, coma. Depois você vai dar calmamente a papinha para o seu neném, vai alimentar o seu filho e tudo mais. Estela, o que muitas pessoas reclamam na hora de entrar em uma dieta, até mesmo de dar conversa com o nutricionista, é que emagrecer é caro. Quando você vai no supermercado e vai atrás de uma castanha, de um produto que é mais rico em proteínas, o valor é muito mais alto. Como balancear, então, essa necessidade de emagrecer, hoje com a economia de muitos brasileiros, que não tem acesso a todos esses produtos? Qual que é a dica da nutricionista? Tem a feira, tem os grandes mercados, e quando a nutricionista, o chefe de cozinha, vai elaborar um cardápio, por onde a gente começa? Pela proteína animal. Então, se eu tenho dentro de um mês, uma próxima vez eu posso elaborar um cardápio para vocês terem noção. Mas se dentro de um mês eu tenho aí 30 preparações, que na verdade são 60, almoço e jantar, eu vou colocar um filé de frango junto com um ovo. De preferência, ovo caipira, o frango caipira também. Por não conter antibiótico, então é melhor. Mas eu vou colocar um franguinho de manhã, na hora do almoço, eu vou colocar uma carne moída à noite. No dia seguinte, eu vou colocar um filé de peixe, que é um pouquinho mais caro, e aí eu vou colocar um ovo, que é um pouco mais barato. No outro dia, eu vou... Então, você vai equilibrar isso, primeiro a proteína, e depois você vai colocar os complementos. Então, a guarnição, seja o arroz, seja uma batatinha, seja uma mandioquinha, um legume, e aí você vai coordenando, lógico, você faz uma conta de quanto você pode gastar. Então, pode ser excessivo a todo mundo, né? Pode, só que você tem que se programar. Quando a gente se programa, tudo pode. É o programa. Tudo pode, exatamente, estamos no programa certo. Bom, a gente vai dar uma paradinha nessa conversa, mas nós já voltamos com esse papo muito bacana sobre nutrição. Ou melhor, daqui a pouco, daqui a pouco. O Rafael está se preparando aí para dar um recado, ele já está quase pronto, e daqui a pouco a gente volta com a doutora Estela Herman para falar sobre nutrição, porque está muito gostoso. Vai lá, rapaz. Agora sim, tudo pronto, porque eu preciso me preparar para dar uma boa notícia para vocês de casa. É que o seu carro novo está mais perto do que você imagina. Duvida? Ah, não, não duvida, não. Eu quero que você ligue, então, e tire a prova agora. É no 0800 940 1585. Esse é o número do telefone que vai garantir agora o seu carro novo pelo consórcio Embracon. Olha, com o consórcio Embracon, eu vou te dar alguns exemplos aqui. Você adquire um Volkswagen Gol pagando parcelas a partir de R$ 372,00 por mês. É muito pouco. Ou, se preferir ainda, tem um Chevrolet Onix. Valor das parcelas do Onix, R$ 434,00. Tem mais opção, Hyundai HB20. Que tal, hein? É um belo carro. R$ 496,00 por mês. E olha, não para por aí, não. Tem muitos outros carros. Então, não perca tempo. Por isso, ligue agora mesmo para o 0800 940 1585 e conquiste seu carro novo sem pagar nada de juros. É isso mesmo que você ouviu, sem juros. No consórcio Embracon é assim. Você recebe atendimento de primeira e pode escolher um plano que cabe aí no seu bolso. Tudo sem burocracia. Então, ligue agora mesmo. 0800 940 1585 e conquiste seu carro novo com a Embracon. Maria Cândida, recado dado. É verdade. Bom, voltamos aqui com o papo com a doutora Estela Herrmann, que daqui a pouco vai cozinhar para a gente. A gente não está só falando de nutrição, não. A gente vai mostrar a nutrição na prática, não é verdade? Eu quero te perguntar o seguinte. Também quem faz a reeducação alimentar tem algum problema que é o seguinte. Quando a gente está no meio da rua, você começa com aquela fome e tem que comer lá as duas horas e meia e tal, você tem que comer alguma coisa, aí não tem nada de repente. Aí tem que ter o kit sobrevivência ou na bolsa ou dentro do carro. Então, assim, biscoito de polvilho é muito legal porque você compra o pacotão, faz saquinhos e deixa dentro da bolsa, deixa dentro do carro, porque não vai estragar o biscoito de polvilho salgado. E é muito legal porque também não tem glúten, entra naquela onda toda. De que muitas pessoas têm intolerância. Os nuts, então, amêndoas, uva passa, você faz um mix de fibras e aí você pode também fazer esses saquinhos. Fruta seca também é uma outra excelente opção para você ter, que é pequenininho, e aí você consegue lidar um pouquinho, além das barrinhas de cereais, mas a gente recomenda muito, muito, muito... Ou uma fruta também. Sim, ou uma fruta, dependendo de onde você puder levar, melhor ainda, né? Tá, pode ser um sanduíche também, um sanduíche de peixe de peru. Um sanduíche, pode, pode, pode sim. Uma tapioquinha, se você faz bem. Mas o importante é sempre ter alguma coisa, né? Ter alguma coisa. Porque eu já me peguei em várias situações que eu falei, ai, tô morta de fome, no almoço, sei lá, alguma coisa aí, você cai, né? Não, é importante, sim. Uma aguinha de coco também, às vezes, é bem bacana. E quem recorre às chamadas dietas milagrosas? Então, as dietas milagrosas é aquilo. Infelizmente, com uma dieta errada, em que você tem os componentes de uma maneira errada, em que você geralmente vai excluir carboidrato, você tem uma perda de massa magra, que não é tão interessante. E isso faz com que a pessoa imediatamente perca peso, porém, dali, um tempo em que ela abandona a dieta... É o efeito sanfona. Exatamente, é o efeito sanfona em que você adquire muito mais peso. Já com a reeducação alimentar, é uma alimentação que previne muitas coisas. Então, é importante, porque com a reeducação alimentar, você vai nutrir a sua célula com aquilo que ela precisa, com a quantidade certa e no tempo certo. Então, consequentemente, a sua célula de posa, por você estar se alimentando a cada duas horas, a gordura existente no corpo começa a entrar no ciclo de Krebs, que é a respiração celular, onde o seu organismo queima energia, aí a sua gordura entra como fonte de energia, desde que você coma, a cada duas horas, duas horas e meia. Então, a gente tem dois motivos para se alimentar a cada duas horas, duas horas e meia, no máximo. Sistema nervoso central funciona à base de carboidrato. E a sua gordura entra no ciclo de Krebs, ou seja, ela acelera o seu metabolismo, ela entra na queima de energia, na presença de carboidrato. Quando você não tem carboidrato, a sua gordura vai só aumentar de tamanho, ela aumenta de volume, a célula não se multiplica, ela só vai inflando. E a reeducação alimentar faz justamente o contrário. Onde você tem a gordurinha, ela vai começar a entrar e você vai começar a utilizar naturalmente. Então, é muito inteligente fazer uma reeducação alimentar em que você para e você pensa, o que eu preciso comer? Então, por exemplo, proteína diferente, sempre na hora do almoço e do jantar. Ai, restou de um T. Ai, eu almocei e o meu jantar vai ser esse. Ótimo, você quer facilidade, tudo bem. Você comeu um arroz, você comeu uma saladinha, uma abobrinha, uma verdurinha. À noite, troca só a proteína, principalmente para o seu filho, porque a proteína animal é importante você ter diferente. Entendi. Bom, daqui a pouco a gente vai... Daqui depois do comercial já, né, Rafael? A gente já vai fazer um sambiter com um mix de cogumés, com purê de mandioquinha, aspargos frescos, tem também uma saladinha, sempre importante. É, com hortelã. É daqui a pouquinho, depois do comercial a gente já volta. E aí, com hortelã. E aí, com hortelã.